E aí galerinha! Hoje o vídeo é Como criar uma conta da Bolt Quem quer ser está feita? Então esse vídeo é para você Vamos começar como? Primeiro assim, você tem que ter o NIF Passaporte e o antecedente criminal Então a gente está indo ali na... Não? No tribunal Para eu poder tirar o meu Antecedente criminal O AB ele já tirou o dele, já fez a A conta da Bolt Então deu tudo certo e agora a gente vai fazer comigo O AB ele já tirou o seu antecedente criminal Português, o brasileiro É bobinho de tirar Você entra no site da Polícia Federal Pede lá, sai online mesmo Para a maioria das pessoas sai online O português tem que ir no tribunal Quando eu te fui eu paguei uma taxa de 5 euros Para a emissão, isso aqui em Mundo Amar No Porto Então vamos aí na prática, vou lá pegar Vai sair na hora, vou baixar o aplicativo Vou fazer tudo com vocês Então vem com a gente Gente, ó Já saí do tribunal E eu já estou com o meu registro criminal O que que precisou? Eu levei o passaporte E lá ele pediu a minha morada Eu escrevi num papelzinho pra ele Então se você já tiver um comprovante Uma conta de água, uma conta de luz, de internet Leva que é mais fácil Porque o rapaz que me atendeu O senhor que me atendeu ali Não estava entendendo muito bem as coisas que eu falava Ele falou Você quer pra quê? Eu falei Pra Bolt Aí ele Não, pra Uber Não sei o que Eu falei Então é Bolt Ele Você pode escrever pra mim, por favor? Eu escrevi Quando eu escrevi ele Ah, Bolt Certificado ele custa 5 euros Outra coisa que você precisa também Que a gente não falou Abrir atividade nas finanças Ontem a gente tentou online Só que não deu certo E aí a gente entrou em contato com o rapaz Que fez o nosso Tirou o nosso NIF E o nosso NIS Aí ele foi e abriu a minha atividade Então Gente Uma pessoa de confiança Que é rápida Que trabalha bem É esse Abner Que a gente conheceu em Coimbra Eu não vou colocar o contato dele aqui no vídeo Porque, né Não é Eu não pedi a ele Mas se vocês quiserem Vocês podem me pedir lá no Instagram Que eu passo Algumas pessoas já pediram E eu passei de boa Então eu passo E vocês podem tirar Abrir atividade de vocês com ele Tá bom? Gente Aconteceu uma coisa muito legal agora Só que não deu tempo Não deu tempo não Não dava pra gravar Era uma senhora Trabalhando de estafeta Ela tava com a mochila da Uber Eats E com umas comidas E gente Ela aparentava ter 60 anos Ela não é Não é novinha Assim Dava pra ver que ela tinha mais de 50 E eu Muita gente pergunta Ah, eu já tenho 50 anos Eu já tenho 60 Eles vão me contratar Eu consigo trabalhar de tal coisa Lá no galpão Tem mulher De mais de 50 anos Que dirige Faz a entrega da Amazon E agora Essa senhora Trabalhando de estafeta Aqui, gente Em Portugal É a terceira população Mais velha do mundo, né? Eu já ouvi falar nisso Gente, aqui Os idosos trabalham Os idosos dirigem Então não fica com essa Dizendo que eu sou velha Tentar coisas diferentes Ninguém vai me contratar Vão contratar Tá? Porque aqui não é só jovem Aqui o pessoal Trabalha até Nem O pessoal Eu nem sei Como é que é O Aposentadoria aqui Mas o pessoal trabalha Então se você quer ser um estafeta E você já tem mais de 50 anos Ou menos ainda Às vezes tem 35 40 Acha que já passou da idade Não tem isso de idade não, tá? Aqui Todo mundo trabalha Então bora lá, galerinha Você abre o Google Escreve Bolt Esse nome aí Que eu não sei pronunciar Vai abrir o site Aí você aperta aí Em inscrever-se Escolhe o país, né? Aí eu fui aí Botei Portugal Você escolhe o idioma também Aí você pode começar A preencher com o seu nome Seu sobrenome O número de telefone E-mail Cidade onde você tá O NIF A data de nascimento O tipo de registro Vamos lá Estafeta dependente É quando você vai colocar O NIF de uma frota Você vai trabalhar Pra uma frota Independente É quando você tá trabalhando De recibo verde E abriu Atividade nas finanças E tem o último Quando você é dono De uma frota Eu coloquei dependente Que eu quero trabalhar Pra uma frota Fui lá Comecei a preencher Perguntou se eu já sou Bolt Drive Que é como Uber Drive No Brasil Tá tudo aí Direitinho pra colocar E aí no final Nesse código de referência É pra você colocar O código do seu amigo Que compartilhou contigo Aí ele ganha Um valor em cima Pra finalizar Como você vai conseguir Se associar a uma frota De algumas formas Você pode parar Um estafeta na rua E perguntar qual é a frota dele Você pode entrar em grupos No Facebook Ou no WhatsApp Lá tem o tempo todo Gestores de frota Ou você pode achar na OLX Beijo E aí